Aqui é o André do Switch em Brasil, e eu já terminei o jogo do Kirby, eu vou trazer a review dele, eei! Eu terminei o jogo antes do vídeo das primeiras impressões irem pro ar, de tão curto que é o jogo. Assim, eu ainda tô muito meia-meia, eu gostei do jogo, mas cara, não dá pra justificar esse preço assim... Ah, não dá, não dá, é muito curto, cara, é muito divertido, é muito divertido. Pô, vai ser uma experiência muito legal? Vai! Como foi, por exemplo, o Link's Awakening, que eu falei a mesma coisa, cara, é um dos jogos de Zelda que eu mais gostei de jogar. Tanto quando era criança, quando eu joguei a versão DX pro Game Boy Color, quanto a versão pro Nintendo Switch. Mas é aquilo, por mais que seja divertidíssimo, eu adoro, e putz, cara, custa full price, então eu preciso de mais coisa pra justificar esse preço. Bom, Kirby, né, esse jogo aí é feito pela HAL Laboratory, acho que todo mundo conhece o jogo famoso aí. É o primeiro Kirby 3D, aquela pegada meio Mario Odyssey até, em alguns momentos. Enfim, tá, você que conhece Kirby e já tem uma ideia, Kirby sempre foi um jogo curto, esse não é diferente. Kirby sempre foi um jogo relativamente fácil, esse não é diferente, esse jogo é bem fácil, até mais fácil que os outros, eu achei. A ambientação dele tá muito bacana. Bom, então eu vou começar falando de gráfico, tá? Cara, o jogo é tipo muito 880, assim, ele tem cutscenes maravilhosas, tá? Com gráficos muito, muito, muito bacanas. E ao mesmo tempo que ele tem cutscenes maravilhosas com gráficos muito bacana, ele tem uns problemas de rendering em algumas áreas dentro dos mapas que é muito esquisito, sabe? O inimigo parece que fica meio travado, a movimentação das coisas fica meio travada em várias áreas do jogo. Então, assim, as cutscenes tão bonitas, o jogo em si, né, os personagens, etc, tão legais, tão arrumadinhos, tão bonitinhos, né? Não vi um problema nisso, os cenários até que são bem detalhados e tal. Mas, ao mesmo tempo que as coisas tão bonitinhas, detalhadinhas e etc, você tem esses problemas de frame, assim, de maneira aleatória, principalmente na distância, de render e etc. Cara, é meio esquisito, entendeu? Como é que o jogo consegue ser tão bonito, mas tão quebrado em alguns momentos, assim, específicos, né? Como é que você tem cutscenes maravilhosas, mas, assim, dentro do jogo ele meio que deixa a desejar em alguns momentos, tá? Então, assim, eu não achei o jogo feio. Ele tem alguns problemas de rendering, alguns problemas de lag, assim, principalmente de movimentação de monstros, de animação e etc. Mas, enfim, assim, não atrapalha você na hora de jogar, sabe? É só algo desagradável de se olhar, mas não te atrapalha, sabe? A história, cara, a história Kirby, né? Tipo, você tem o... Tudo bem, assim, eu não quero dar um spoiler, etc. Porque o final dele até que é bem legal, tá? Mas, enfim, você tem o vilãozão, tá? Que tá ferrando com a coisa toda, que tá fazendo uma jona. E aí você tá indo atrás do vilãozão, entendeu? É, cara, é meio uma coisa de história de Mario também, né? Ah, tem vai lá derrotar o vilãozão, é isso, né? Tem vários vilõezinhos no meio do caminho, bosses, semi-bosses, etc, que você vai derrotando, né? Até chegar no boss final e aí ter uma batalha bacaninha, tá? Bom, vamos pra jogabilidade, beleza? Mano, a jogabilidade do jogo... A jogabilidade, óbvio, que é do jogo, né? A jogabilidade é bem interessante, tá? Eu tive algumas reclamações das primeiras impressões que eu me lembro. Porque eu falei assim, o jogo te dá muito do super... Do modo boca cheia, né? O Mouthful Mode desde o começo, tá? E aí, por te dar muitas interações desde o começo, né? Você meio que acaba com a maior parte dela, joga logo no início. E depois fica coisas repetidas, né? Isso de fato acontece, assim, tipo, o Mouthful Mode, ele te dá praticamente tudo nos primeiros dois mundos já, né? E depois dali são, tipo, variações daquilo que você já viu, no sentido assim, é o mesmo objeto, é o mesmo carro, é o mesmo cone que seja, né? Só que os desafios vão mudando e você aprende a utilizar eles melhor e tal, né? Eu gostaria que fosse invertido, assim, tipo, você tivesse um determinado mundo, tá? E nesse mundo focasse, tipo, num determinado objeto, tipo, no carro. E depois o próximo mundo focasse em outro objeto, né? E aí, assim, você vai desenvolvendo objetos ao longo dos mundos. E não receber tudo logo de cara nos dois primeiros mundos e depois for só repetição, sabe? Mas, assim, tipo, é legal os modos, é... Eu não achei que ficou repetitivo, mas, assim, eu achei que tem poucas coisas pra fazer, né? O carro é sempre uma corridinha. O cone é sempre quebrar um negócio, né? Sempre pegar uma caixa e quebrar um cano de água, sabe? Então, assim, começa a ficar repetitivo, repetitivo, tipo, todo carro que você pega é uma corridinha. Todo cone que você pega, você vai ter que quebrar alguma coisa, sabe? Não tem variação, assim, como eu falei, né? Fica meio repetitivo e tal. Não achei isso um problema porque o jogo é tão curto que isso não se torna um problema. Se o jogo fosse mais longo, aí sim, essa repetição de ser sempre a mesma coisa, fazer sempre o mesmo ataque, no mesmo lugar, pra receber a mesma recompensa. Eu acho que sim, poderia começar a ficar chato com o tempo. Como o jogo é bem curto, se não fica chato, né? Tipo assim, ele acaba no momento certo, tá? Quanto tempo de duração tem o jogo? Cara, eu fiz o jogo muito devagar, fazendo todas as sidequests, upgradeando todos os meus itens, pegando a maior quantidade de Waddle Dee possíveis. E mesmo assim, eu demorei menos de 15 horas, assim. E como eu falei, eu fui bem devagar, fazendo vários negócios, tentando bater o tempo de todas as submissõezinhas, né? Tipo, pô, bem devagar mesmo, curtindo o jogo numa nice, mesmo assim, não demorou 15 horas pra completar. Se fosse ruchada aí, eu vi que a galera tava terminando em 8 horas, 9 horas, 10 horas. Eu demorei um pouquinho menos de 15, porque eu fui bem devagar mesmo. Então assim, se eu demorei menos que 15, indo super devagar, você que for jogar rápido, é coisa de 10 horas o jogo acabou, entendeu? Assim, dá pra... Tudo bem, eu não vou falar que dá pra... Dá pra terminar numa sentada. Numa tarde, passa e fica lá e termina o jogo. Claro que dá pra terminar numa sentada. Mas assim, né? O negócio é assim, você vai demorar uns 2 dias, 3 dias no máximo pra completar esse jogo, tá? Pelo menos foi assim que eu me senti. E olha, eu demorei mais, né? Porque eu tô com menos tempo, então eu joguei sábado, domingo, segunda e terça pra completar. Quer dizer, né? Tipo, joguei nos intervalos, joguei no ônibus, chegando em casa, etc. E mesmo assim eu consegui completar sem muitas dificuldades, tá? Realmente o jogo tá bem facinho mesmo. Bom, de gameplay, pô, vários ataques, você pode fazer o upgrade dos seus ataques. Como eu falei, você tem várias missõezinhas com record que você pode ver, né? Você pode disputar o tempo com pessoas do resto do mundo e tal, ver o seu melhor timing. E aí você vai no sisteminha online que tem pra ver, tipo, pô, quais que são os times que a galera tá fazendo e tal, né? Você tem uma submissãozinha dentro da vila pra você juntar dinheiro. Como eu falei, né? Você tem que pegar, você tem os... Você pode dar um upgrade no seu power-up de fogo, de gelo, etc. Que é diferente, né? Você tem, tipo, um hub world, aí você tem uma cidadezinha que você interage com a galera, etc. Então assim, tipo, é um jogo bem bonitinho, bem legalzinho. Os vários sistemas legais, o deep upgrade é bacana, né? Essas submissões, assim, de tempo é bacana. Esse monte de coisazinha que você tem que fazer no mapa é bacana. Pena que acaba muito rápido, tá? Bom, quanto que custa o jogo? Full price, né? Tipo, 300 reais, você já tá acostumado. Enfim, vou dar minha nota pro jogo, minha nota custo-benefício, etc. Tá? Olha, eu achei o jogo muito legal, né? Essa mudança pro 3D funcionou muito bem com o Kirby. O jeito que o cenário se movimenta, o jeito que você ataca, eu acho que funcionou legal. A jogabilidade, estilo de controle mesmo, como você ataca, etc. Eu acho que funcionou muito bem. Eu até achei que poderia ser um problema, né? Mas não foi, deu muito certo. Não tem tantos power-ups assim, mas ok. Eu acho que a quantidade que tem tá excelente e funcionou muito bem, tá? Cara, é uma inovação, é uma coisa diferentona pro Kirby, tá? Se não fosse os gráficos e o fato do jogo ser curto, ele com certeza ia merecer um 10, tá? Mas é aquele negócio, o jogo é curto e tem uns probleminhas de gráfico, principalmente de lag, de textura e de renderização, tá? Então assim, eu vou dar uma nota 9 pro jogo, tá? Eu achei o jogo fantástico. Se não fosse o gráfico e o ser curto, ele com certeza mereceria um 10. Ele inovou o estilo do Kirby, funcionou muito bem, né? O tema que ele tá envolvido é muito legal mesmo. Eu adorei o tema lá de cidades, assim, de verdade, assim, abandonadas, etc. Eu acho que funcionou legal. Mas tá faltando alguns incrementos ali, sabe? Daria talvez pra atrasar o meizinho e deixar perfeito. Minha nota custa-benefício. E aí é aquele negócio, né? Cara, é um jogo, assim, de 15 horas e eu... Se você for fazer 100%, Cara, eu já fiz muita coisa do jogo, tá? Eu não tô atrás do 100%, eu vou fazer ao longo do tempo, assim, relax mesmo. Mas eu já devo ter feito uns 80 e tanto por cento só de brincar mesmo, de fazer sidequests. A galera tá falando que pra fazer 100% demora de 20, 25 horas. O que já é muito pouco pra ser 100%. Fora que o modo história é tipo 10 horas, você acaba. E se você for muito lento, talvez 15, tá? Velho, e assim, tá muito caro por ser um jogo tão curtinho assim, tá? Mano, a minha nota custo-benefício vai ser 7, tá? Eu acho que se fosse 40 dólares, tranquilo. Esse jogo mereceria nota 10. Pô, seria um jogo de 40 dólares fantástico. Mas 60, faltou ainda, faltou conteúdo. Eu fiz o pós-game, eu fiz os mundos do pós-game, tá? Já vou deixar avisado aqui, eu fiz a boa parte do pós-game. É bem difícil, é bem bacana, é um challenge mesmo. Como é o challenge do Super Mario 3D World. Como é o challenge do próprio Mario Odyssey, né? Aquele extra ali. Só que o Mario Odyssey, você tem 999 luas pra pegar, espalhado por vários mundos e tem várias coisas pra você fazer. Esse jogo, por ser um jogo de fase, né? Ele não tem tanta coisa espalhada. E uma vez que você completa as fases, fica muito mais rápido você voltar só pra terminar os desafios, sabe? Então, assim, putz, cara, faltou um conteúdo aí, é isso. Talvez, se tivesse conteúdo demais, o jogo ficasse chato? Pode ser. Pode ser que deixaram ele menor por uma questão de estética, de bom senso. Tipo, se a gente colocasse muito mais conteúdo, ia ficar chato. Ia ficar muito repetitivo, não ia ter novidade. Então, é melhor deixar assim e ser perfeitinho e beleza, do que ter mais conteúdo e só ficar chato. Entendo essa escolha. Mas, então, venda a 50 dólares, venda a 40 dólares, sei lá. Tipo, sabe, por que que o Big Brain Academy, beleza, custa 40 dólares e o Kirby não pode custar 40 dólares? Sendo que, em termos de gameplay, os dois vão dar mais ou menos o mesmo tempo de duração, entendeu? Então, vende um pouquinho mais barato aí e deixa mais acessível e etc. Bom, gente, é isso. Eu super recomendo que vocês conheçam. Se esse jogo ficar em promoção, putz, indispensável você pegar uma cópia. Talvez seja uma... É uma experiência do Kirby completamente diferente, muito bacana e muito divertida. O jogo é divertido, isso é fato. Mas, é aquele negócio, você acaba muito rápido. Quando você só tem pouquíssimas opções de jogos, o ideal é que você procure algo que vá se satisfazer por mais tempo. Por exemplo, se eu posso comprar um jogo full price, eu não vou pegar o Kirby. Porque, poxa, o Octopath Traveler, o Triangle Strategy, o Breath of the Wild ou até o Mario Odyssey vão me dar muito mais horas de diversão do que o Kirby vai me dar, mesmo fazendo 100%. Então, assim, por exemplo, o que eu demoro para fazer 100% no Kirby, eu termino uma gameplay do Triangle Strategy. Sem ir atrás de 100%, sem nada. Quer dizer, e ainda vai demorar mais umas 10, 15 horinhas ali. Então, assim, é divertido, é. Vale a pena conhecer o jogo? Com certeza. Talvez não nesse preço. Mas, em algum momento, vale. Se você tiver que escolher, putz, eu tenho uma grana para comprar um jogo full price, vale a pena comprar o Kirby? Não. Vale a pena comprar jogos mais longos que você vai aproveitar por mais tempo. Pô, tem uma grana sobrando, vale a pena comprar o Kirby? Sim, vale a pena comprar o Kirby, vai ser uma experiência muito legal, tá? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Essa foi a review de Kirby and the Forgotten Land. Eu quero deixar bem claro aqui, eu adorei o jogo, tá? Minha única reclamação é que, assim, para ser um jogo full price, faltou conteúdo. E eu sei que muita gente no Brasil vai conseguir comprar um jogo full price por mês, ou a cada dois meses, ou a cada seis meses. E aí fica difícil você colocar o Kirby como prioridade, sendo que tem jogos que vão te satisfazer tanto quanto o Kirby por mais tempo. Então, assim, se a sua opção é Kirby ou Zelda Breath of the Wild, você vai de Zelda Breath of the Wild. Se a sua opção é Kirby ou Mario Odyssey, você vai de Mario Odyssey. Porque Zelda Breath of the Wild e Mario Odyssey são incríveis, são mega divertidos e duram mais do que 20 horas. É isso, tá? Então, beleza. Vou ficando por aqui. Ainda assim, quando você tiver a oportunidade, dê uma chance. Esse jogo é bem legal mesmo. É difícil alguém que pegue e não goste dele. Assim, sério mesmo. É difícil você pegar e não gostar do jogo. Você vai gostar. Talvez você fique como eu. Você vai terminar e vai falar, putz, eu queria mais. Porque o jogo é tão legal que ele acaba tão rápido. Como foi o Link's Awakening. Uma pena. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima. Fui!